A gente conversa, se usa palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Tem que conquistou e com quem eu saí Nas nossas promícias é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Foi lindo, aperfeito, nosso efeito é amar O Roma se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Foi lindo, aperfeito, nosso efeito é amar O Roma se desapegado Oh, 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 oh A gente conversa sem as palavras, só tem um olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucura como a Rode Pergunta onde sou e com quem eu saí, mas nós faltamos um incertificante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro, apaixonado Pra limpar o peito, nosso dedo pra amar, o amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro, apaixonado Pra limpar o peito, nosso dedo pra amar, o amor se desapegado Música Música Música